Guilherme, antes de mais, muito obrigado por participares no Fair Play. No passado domingo tiveste uma experiência no European Le Mans Series, correstes na classe LMP3 e por isso gostava de saber que balanço fazes dessa participação. Antes de mais, boa noite e obrigado pela oportunidade. Foi uma prova diferente para mim, eu tenho vindo a fazer o meu percurso no automobilismo há cerca de sete anos e no último ano dei o meu salto para os carros, eu tenho vindo a fazer carreira de kart nos últimos anos e pronto, este ano estamos a fazer o F4 de Espanha com a equipa do final 11 e surgiu uma oportunidade aqui a meio da época de integrar a tão famosa 4 horas por timão num campeonato de grande importância como é o European Le Mans Series, mas foi um fim de semana de aprendizagem, o carro era completamente diferente para mim e foi apenas para ganhar experiência e conhecer uma nova realidade e tem sido bastante produtivo até agora. E pelo que eu percebi no website do European Le Mans Series, foste tu quem arrancou a corrida, portanto como é que foi também esse início onde estão todos os carros ali juntos? Primeiro, confirmas isso? Não, para já, por acaso nós no European Le Mans Series, é assim, nós, para enquadrar um bocado nós pilotos temos que ter sempre um piloto bronze e o canal da nossa equipa que supostamente é um piloto já com mais de 30 anos e normalmente eles são obrigados a fazer dois tintes que consiste em uma hora e 45 de corrida, está por regulamento e por acaso normalmente são eles que arrancam as corridas, por isso eu integrei o segundo distinto, foi a parte, depois do piloto, o bronze ter acabado a corrida, mas mesmo assim não sendo a arrancar a corrida, nós estamos com o coração nas mãos porque a ver um piloto que não somos nós e estar no fundo, está a fazer o nosso trabalho, é sempre uma sensação diferente, mas foi bastante bem e conseguimos, por sorte, não ter nada de nenhum toque e é o mais importante. E faz esse balanço positivo, até porque ouvimos sempre dizer que o autódromo é uma verdadeira montanha-russa, por isso conta-nos também como é que é correr nessa montanha-russa. Pronto, nós nos protótipos já temos o handicap de ser um bocado mais complicado a visão, nós estamos num centro de gravidade bastante baixo e o carro é bastante tapado, não temos grandes âmbitos de visão, por isso, já por si só, é bastante complicado, pronto, ver as curvas por si e fazer a gestão do tráfego em corrida, porque nós corremos com carros mais lentos, carros mais rápidos do que nós durante a corrida, por isso já é complicado fazer a gestão entre os espelhos e uma câmara que eu tenho também dentro do cockpit que me ajuda e o autódromo de mão, que é um circuito espetacular e que tem essa diferente característica de ser um autódromo que tem bastantes subidas e descidas e muitas curvas cegas e, pronto, é espetacular correr, porque é espetacular correr lá, porque o autódromo proporciona a pilotos que necessitam mesmo de conhecer o traçado por si, porque muitas das escuras nós só estamos mesmo a olhar para o céu, que nós não vemos nada, ou são descidas muito fortes, por isso é mesmo espetacular e... É verdadeira montanha russa. É uma pista muito característica, exatamente. E, para além de termos tido uma equipa portuguesa, Algarve Pro Racing Team e também a G-Drive, que é operada pela Algarve Pro Racing Team, apesar de ter a licença russa, acabaste por ser um representante português no que toca aos pilotos, portanto, como é que foi ser um representante de Portugal, não é, neste fim de semana de uma prova mundialmente conhecida e tendo ainda por cima apenas 16 anos? Claro, é uma grande responsabilidade, como é óbvio, também levar as costas de Portugal para este mundo diferente, que já está bastante bem entregue, que, inclusive, no ano passado, este campeonato foi ganho pelo Filipe Alquerque, pelo piloto português, e o António Flex da Costa também corre o mesmo campeonato, mas é no World European Championship, que é com os mesmos carros, por isso é um campeonato que está muito bem entregue em termos de pilotos portugueses, e de grande nível, e ter a possibilidade de ser o único português numa prova tão importante como foi as 4 horas que continuam, é que, sem dúvida, é uma grande responsabilidade e o que torna a minha experiência ainda mais especial. Guilherme, e quando surgiu esta oportunidade, como é que reagiste? Isto foi tudo uma coisa muito em cima da hora, porque eu tinha acabado de ir da minha prova de jurejo da F4, e a Racing Experience lançou-me a oportunidade de ir fazer esta prova, o que foi, eu fiquei bastante contente, porque não era uma coisa que eu estava à espera, e ter a possibilidade de tomar contato com o carro, diferente daquilo que eu estava habituado, também foi uma coisa que me deixou bastante feliz, por isso foi uma surpresa bastante agradável e que eu também desfrutei bastante. E eu estive a analisar o teu currículo e é incrível, porque apenas com 16 anos já é um currículo vasto no que toca aqui a automobilismo, por isso como é que esta aventura começou e como é que tem sido estes anos? Pronto, isto já vem de alguns anos para trás, já vão na minha época, já vão 7 ou 8 anos neste mundo, eu comecei no kart enquanto tinha cerca de 9 ou 10 anos, e pronto, isto veio tudo por, foi tudo muito espontâneo, eu sempre fui um miúdo que gostou muito de Fórmula 1 e de cargos, então um dia demos aquela experiência de ir a um kartódromo ali em Espinho, indoor, e experimentar um karting, um karting de alugueiro, e de nada isto passou de um hobby para um vício, e depois a coisa foi-se tornando mais séria e pronto, aqui estamos hoje em dia. E já referiste que agora tens essa parceria com a FA Racing by Drivex, ou seja, uma equipa que é do Fernando Alonso, é um nome sonante na Fórmula 1, como referiste, uma modalidade que também gostas desde pequeno, como é que tem sido essa experiência? Então, isto veio já de alguns, do ano passado, em que eu fiz uma prova-teste com a Drivex, aqui há um ano em Gerama, onde eu dei bastante nas vistas e que foi bastante bem, foi uma estreia bastante boa, o que me fez ganhar o contrato dentro da mesma equipa, mas com as cores do Fernando Alonso para esta temporada, por isso tem sido uma grande responsabilidade correr com as cores de um piloto que tem tanta importância na nível mundial, e é assim me deu um orgulho para mim, porque curiosamente, eu sempre gostei do Alonso desde pequeno, por isso temos aqui um mix agradável, e para já tem tudo corrido bem, o campeonato tem sido bastante difícil, porque devido ao Covid eu fiquei infectado aqui há uns tempos e tive que faltar uma prova, mas já consegui obter um pódio numa das corridas, e é um campeonato de grande nível, por isso os resultados são bastante difíceis de alcançar, e para já tem tudo corrido bem. E já tiveste a oportunidade de estar com ele? Pessoalmente não, mas já se foi trocado mensagens e ele também já reagiu, porque normalmente se sabe que isto agora com o Covid é bastante complicado, e mesmo com a questão das viagens, ele está sempre num mundo bastante complicado, que é a Fórmula 1, não dá muito tempo para ele virar as provas, mas ele sabe que, pronto, os pilotos que estão na equipa e vai acompanhando. E a verdade é que contigo Portugal voltou a ter um piloto a competir numa categoria de formação internacional de monologares. Portanto, ainda falta algum tempo, porque ainda és muito novo, mas a Fórmula 1 está na mira? É sim, nós somos todos pilotos e todos os pilotos têm o seu nome de chegar à Fórmula 1, mas hoje em dia cada vez fica mais difícil, porque os apoios são bastante importantes, e cada vez se torna mais injusto para pilotos jovens conseguirem chegar à Fórmula 1 dia, porque infelizmente hoje em dia tudo é à base de fundos e de investimento, mas nunca se sabe, pode ser que tenha a sorte no futuro de talvez não correr na Fórmula 1, mas correr num campeonato também como o IndyCar, ou o EC, como é o World Endurance Championship, mas sim, a Fórmula 1 é um sonho, é um sonho que eu acho muito difícil de ser realizado, mas nunca vamos fechar as portas, porque nunca sabe o que pode acontecer. Uma coisa é certa, vendo o teu discurso e o teu percurso, esta aventura tem-te dado muita maturidade. Tem, isto também, pronto, nós, eu também sou um miúdo normal, eu também esturbo, faço tudo igual, por isso esta bagagem que eu levo das corridas e de contactar com diferentes realidades e com diferentes línguas também é uma coisa que me tirava bastante bagagem ao longo dos anos, por isso esta forma é algo que eu tenho de bom, mas é um mundo que eu gosto bastante, eu identifico bastante com casos, por isso fico sempre contente de guiar qualquer coisa. Já falámos da Fórmula 1 no futuro, mas no futuro próximo quais são as ambições, Guilherme? É sim, nós ainda estamos a fechar o nosso, ainda falta uma corrida do F4 Spanish Championship em Barcelona, já daqui a duas semanas, mas nós já estamos a estudar algumas hipóteses, uma das hipóteses será assinar para fazer o próximo ano do European Le Mans Series, que será uma das hipóteses para já mais próximas, mas não sei, vamos tentar, estamos a ver qual é a possível progressão dos monologares, que eu também teria bastante interesse, mas como eu lhe disse, tudo é muito à base de investimentos e de fundos, por isso não sabemos o que poderá acontecer no futuro, vamos ver se termos alguma ajuda que me possa ajudar neste percurso, mas para já estamos ainda focados em acabar a temporada. Guilherme, muito obrigado por esta participação no Fair Play e que continue a ser este percurso incrível. Muito obrigado, Rafael.